Libertadores da América, hoje tem Flamengo vs Boca Juniors no La Bombonera. Se o Corinthians na vida real aí passou um perrengue, ganhou nos pênaltis, a gente quer vencer, vencer bem, pra garantir a próxima vaga de oitavas de final. Isso porque um empate já garante o Mengão na primeira fase, na próxima fase, na liderança, já que o Boca é o segundo colocado. A gente somaria 11 pontos e o Colom já não nos ultrapassaria mais. Vida tá maneira na Libertadores, mas também sabemos que no Brasileiro não tá nada, nada fácil. Goleamos o Grêmio aí na última rodada, a sexta, mas agora na sétima temos o América Mineiro e o Bragantino. E se pá, mano, a gente ainda pega o Vozão pra sair dessa posição aqui, ó. Amarga e dolorida, décima primeira. A gente tá ainda no páreo, tá tudo embolado. O Palmeiras, inclusive, é o líder com 14, só tá 6 pontos à nossa frente. Porém, mano, olha a zona do rebaixamento. Estamos a 5 do décimo sexto, que é o primeiro que cai, já que são 18 equipes aqui no Bombapete. Time já muito bem escalado aí pra esse jogão contra o Boca. Lá a bomboneira vai ferver e a gente vai com formação máxima. Lembrando que ainda vamos buscar reforços nesse episódio. E aí a gente tá tentando vender o Thiago Alcântara, já que ele vale muito e ele não deu muito certo aqui no Flamengo. Thiago Maia segue no time. Já falamos ao vivo do La Bomboneira. Tem mosaico e tudo da torcida do Boca lá no último anel, o anel superior do estádio. Mas, cara, a torcida do Flamengo também comparece. Tem cartazes da Rubro Negra. A nossa torcida organizada, a raça Rubro Negra, tá no esquema. E olha o árbitro da partida também com face real. Aqui a gente não dá mole. Esse Bombapete é o Bombapete by Ricardo J-League. Pra quem não sabe, só o cabelo dos caras ali que tá meio cabuloso. Olha o Mengão como vem a campo, Cebolinha, Ronaldo e Arrascaeta. Tem o Vidal aí também, grandes craques. E a esperança ali no gol é o Santos. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E vem comigo pra mais emoções no Bombapete. Com Bilmar Rodin apitando o jogo, bola rolando pra cima do Boca. Bola lançada, posição legal do Ábila. Ô Santos, ele caiu muito antes do chute do cara do Boca. É 1x0 pra eles, falha de marcação bizonha, né? Ninguém marcou o cara e o Santos ainda pula antes da hora. Saída com o Mateuzinho. Tá aparecendo ali o Cebolinha. Chamou de tabela o Arrasca. Recebeu ela na frente, vamos pro fight. Puxou ela pro meio, Cebolinha. O toque no Arrascaeta. Apareceu o BH. Bola pra ele, vamos Bruno Henrique. Acha espaço, rolou no Cristiano. Esperou ela no pé, velho. A gente demorou também finalizar. Tocamos, tocamos. E o primeiro tempo já era. Mateuzinho, dá o corte. Aí João Gomes, vamos sair no segundo tempo. O time tem que jogar, tem que criar alguma coisa. Bola no Arrasca. Já esperou o Bruno Henrique. BH, limpou. O lance é bom. Ah, esse lance promete. Vamos, Flamengo. BH disparou, botou na frente. Deu o corte, encarou. Limpou, bonito. Olha o Bruno Henrique. Vai pintar o golaço. Reclamou de pênalti ali na hora do chute. O VAR do jogo tá chegando o lance. Não marca nada. Dovinha essa. Vamos lá, Vidal. Escapou da falta. Vidal de novo. Olhou pro meio no Bruno Henrique. Vai pintar o gol. BH. Outro pênalti. Impossível pênalti. E lances do VAR. Aqui a gente tem VAR. Pra quem não tá ligado. Vamos olhar o lance no momento exato que o Bruno Henrique foi tocado. Ele... Nossa. Mas muito pênalti. Muito pênalti. Olha só essa perna esquerda do adversário. E o cara travando. Foi muito pênalti. Ele tomou um carrinho desleal por trás. E o lance seguiu. Mas tá de brincadeira. Vamos deixar a câmera aqui do VAR só no momento do Bruno Henrique. Chutou. Tomou um carrinho por trás. Muito pênalti. Muito pênalti, seu juiz. VAR roubando, hein? VAR checou o lance e não deu nada. Aqui o Cebolinha segue. Vamos Cebola. Vamos Cebola. Olhou pro meio. Limpou a jogada. Deu tapa no Arrasca. Aí protege. Tem carrinho ali e não acerta. Arrascaeta já toca no Luan Cândido. Vamos lá, meu latera. Tá difícil de chegar. O Boca marca muito. A gente vai limpando as jogadas, mas não acha o chute. Agora, quem sabe, Cebolinha no travessão. Enchemos o pé com vontade e com maldade. João Gomes. Vamos lá. Arrascaeta. Limpa essa jogada. O juizão encerra o jogo no Labomboneira. A gente vai pra última rodada. Ainda dependendo das nossas forças, tanto pra ser líder, quanto pra passar pra próxima fase. E vamos checar o grupo. O Colom venceu. Então é isso mesmo, mano. A gente precisa vencer a última rodada pra garantir a vaga. Porque o Colom também pode nos tirar do G2. E o Boca também se vencer. Claro, assume a liderança. Vamos agora de campeonato brasileiro no Maraca. O apoio da torcida é surreal. A gente vai pra cima do América Mineiro. Mantendo o mesmo time, cara. Time 100% titular. E bola rolando. Luan Cândido. Carrinho errou. Vidal tenta. Quebra. O cara do América. Juizão não dá falta. Segue o lance. Vamos lá. A Rascaeta lançou. Bruno Henrique. A posição é legal. O espaço tá tendo. Já encarou. Puxou pro meio. Vamos BH. Prepara. O chute é desarmado. É escanteio pro Mengão. Luan Cândido roubou. A abraçadeira de capitão novamente. Depois a gente tira. Aqui o BH tenta. Não tá tendo espaço. Rolou pro meio da área. Everton Cebolinha. Nossa, mano. É só armar o chute. Chegam dois, três marcando. João Gomes. Mordeu ali só na bola. Segue o lance. Vamos. No CR7. Preparou. Bateu. Outro. Mano. Outro cara ali desviando essa bola. Ih. Deu presentaço. O Cristiano roubou. O BH tá pedindo bola pra ele. Tá sem goleiro. Limpou o goleiro. Ah, Bruno Henrique tava impedido. Ele tava à frente da linha da bola. É o seguinte, hein, mano. Segundo tempo. Vamos de Marinho tirar o Cebolinha. Dar um gás ali naquela ponta direita. E eu tô querendo colocar o Pedro. Mas o Pedro a gente vai negociar. E não dá pra tirar o Cristiano Ronaldo quando tá 0x0, né? Nossa. Dei uma entrada violentíssima aí com a Rascaeta. Expulso. Arrasca. Cartão vermelho direto. O árbitro nem quis conversa e realmente foi, ó. Nossa. Eu achei que o cara ia virar pro meu lado. Ele virou de costas. Agora com um a menos sem o Arrascaeta. A gente vai ter que se desdobrar em campo. Bola no Bruno Henrique. Já vamos. Nossa. Que isso. Ele tem família, Bruno Henrique. Ele tem família, BH. Chegou na linha de fundo. Olhou pra área. E escanteio pro Mengo. Com um a menos o Flamengo cresce. A torcida empurra. Vamos, Bruno Henrique. Tentou. Uma. Tentou duas. Alteração então. Sai um zagueiro. Vem o Thiago Maia pra jogar improvisado como meia atacante. Aqui o Flamengo vai com tudo. Só um zagueiro, mas eu espero que dê certo. João Gomes. Aí no Rodrigo Caio. Já abre jogada pro Luan Cândido. Escapa no Bruno Henrique. Chamou pro 1-2 o Thiago Maia. O impôs sobre a marcação. Adiantou ela no Cristiano. Papai Cris pro Marinho. Pediu devolução. Olha o CR7 limpando o jogadassa. Cristiano. Ronaldo é gol do Flamengo. Cristiano Ronaldo. CR7 abre o placar. E eu tô ligado, mano, que esse resultado é importantíssimo pra gente chegar a ponto de tirar um atacante agora. E meteu um zagueiro pra recompor a defesa. Cara, vamos sacar aí o Bruno Henrique. E eu vou colocar, mano, o Gustavo Henrique. Vai ele ali pra defesa. Agora só dois atacantes. Tem o América chegando. Luan Cândido na marcação. Não deixa cruzar Gustavo Henrique. Afasta ali. Vidal mata na caixa. Ganha todas o Vidal. Mas o parceiro não saiu bem. Bom não. Vai Vidal de novo. Não dá vacilo. Não deixa agora. Ele deixou chutar. O América empata. O jogo só foi elogiar o Vidal. Olha o que ele me faz. Toma um drible da vaca ali na hora da passada. Thiago Maia. A gente segue com dois atacantes apenas. Já que a situação é essa, velho. Não tem mais ninguém pra pôr ali. Bola no Cristiano. Dominou. Olhou. Vamos CR7. Ah, para, velho. E o Marinho tava passando. Eu acreditei que o Cristiano não perdia essa. Nossa, a gente vai ter que fazer outra alteração, velho. E tem sim o Pedro, né? Vamos tirar o Rodrigo Caio agora e meter o Pedro lá pra voltar. Ah, não temos mais alteração, velho. Não tem mais. Juiz é muito mal, velho. Esse juiz é muito rigoroso. Mais um do Flamengo expulso. Eu confesso que eu perdi a paciência aí com o Marinho nesse lance, ó. Eu já fui pra tomar a bola e o cara chegou à frente e tomou. Dois a menos. Dois jogadores expulsos do Flamengo. Que jogo é esse? Vem o América aí. Eles vão com tudo agora. Olha o Berri, o ex-Flamengo cruzando. Bola sobrando. Vidal furou de cabelo. Ô, Vidal. Ô, Vidal. Domina o robozão. Tem espaço. Marcação tá vindo. Ele girou. Tá nos acréscimos. Cristiano. Uma, duas. Gol do Flamengo. Cristiano Ronaldo de novo. Balança, balança. Rede é o segundo dele. O segundo do Mengo. Com dois a menos. Os dois atacantes ali. Só tava o Cristiano. Ele vai encarando. Ele bate uma, bate duas. E guarda lá no fundo da rede. Com a camisa sete. Que parece a um nas costas. O robozão tá on fire. E rapaziada, essa vitória foi importantíssima. Flamengo já pulou lá pra quinta posição. Estamos a três do G4. E agora vamos pegar o Red Bull Bragantino. Que é o vice lanterna. Era o lanterna até a última rodada. Mas jogaram Fortaleza pra lá. E a artilharia aí do brasileiro. O Cristiano Ronaldo agora tem cinco. Um golzinho a menos que o Eduardo Vargas do Galo. É o seguinte, né? A gente tem o Marinho expulso. Ele já é reserva. Mas o Arrascaeta também não joga essa partida. Vamos ver quem dá pra colocar aqui, mano. O Lázaro. Vamos com o moleque. E deixar o Michael ali no banco. Tirar, mano, um zagueiro, né? Claro, o goleiro. Sai lá, goleirão. E esse é o time aí pronto pra ganhar do Braga. E é uma tarde chuvosa aqui no Nabi Abichedi. Bola vai rolando. Red Bull Bragantino versus Flamengo. Vamos buscar a vitória. Prado, quem sabe, já chegar no G4. Vamos Flamengo. Olha o BH chegando de novo. Vai encarar Bruno Henrique. Sobrou no Cebolinha. A defesa manda lá pra frente. Temos lateral. Vamos cobrar rápido. João Gomes pro Everton. Aí o Cebolinha. Vai, Cebola. Acha espaço. Mateuzinho. Escapa da falta. O Lázaro tá onde? Vamos abrir jogo lá no Luan Cândido. O time tá jogando ali sem o meia, né? O Lázaro tá se escondendo. Bola no Luan. Limpou. Rolou. No Cristiano. Ganhou. Agora o Lázaro. Olha onde ele tava. Ele tava lá enfiado na área como centroavante. Ele tem que vir pra armar jogadas. Batida curta. Bruno Henrique eram dois. Não deu bom. Red Bull Bragantino tenta contra-ataque. A gente já vem no carrinho ali pro Mateuzinho. Tem bola perigosa. Ele foi pra finta. Santos sensacional. Bola ainda tá viva. Aí o Mateus Vargas vai cruzar. Vai pro drible. Fez a finta. Voltou no Aderlan. Olhou pra área. Bola no segundo pau. Mateuzinho. E sobrou no Lázaro. Já dá uma puxeta. Agora sim ele acerta no Cristiano. Cara, tinha lá na esquerda o Bruno Henrique livre. Aí a gente investe um bolão do Cebolinha. Vai BH. Tentou a finta. Foi desarmado. João Gomes tenta ganhar. Acabou o primeiro tempo. O Bruno Henrique tava livre desde a primeira, desde o início da jogada. Agora uma coisa é fato, né? Não tá jogando nada o Lázaro. E eu vou improvisar ali o Gabigol. Isso mesmo. Gabigol já que o Lázaro tá numa formação que chegava lá com o Cristiano. Gabigol já é um cara centroavante que gosta de rondar a área ali. Vamos ver se vai dar bom. E bola sobra. Olha o Gabigol disputou. Na raça ele ganha. Vamos Gabi. Vamos Gabi. Acelera. Bota a bola lá na frente. Marcação não acompanha. Ele olha. Não tem ninguém desmarcado. Deu o drible da vaca. O lance é maneiro. Gabigol. Aí a gente carregou demais, cara. Tinha que ter distribuído essa posse. Rodrigo Caio vem e ganha. Vai Flamengo de novo. João Gomes. Cara, velho. Mais Red Bull. Opa. Ah, cara. Se tu entrega uma bola dessa. Gabigol chegou duas vezes. Tá com uma moral. Tá com uma raça impressionante o Gabi. Tá buscando as jogadas. Mas aí o Red Bull tem esse lateral muito perigoso ali. Ofensivo. Gabriel Novaes. João Gomes. Chega. Dá o bote errado. Vidal. Corta a defesa. Sobra mais uma. Rodrigo Caio Soberano. Aí o Vidal distribui para o João. É contra o ataque do Mengão. Vamos, Gabi. Mandou ela para o Cebolinha. Ah, Cebolinha. Que domínio ridículo. Tem bola para o Braga. Red Bull Bragantino novamente. Bateu o Santos. E Rodrigo Caio não quis nem saber. CR7. Bola para o Mateuzinho. É agora. Vamos, Flamengo. Cortou bonito. Tocou para o Gabi. Gabigol. Gol. Do Flamengo. Gabi, 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 Gabi. Gol. Ele vem escalado aí para a meia atacante. Mas eu já falava desde que o Lázaro estava nessa posição. Os caras estão indo para a área para apoiar o Cristiano ali no centroavante. O Gabi apareceu. E a jogada do CR7 iniciada aí para o Mateuzinho. Ele limpa bem. Toca para o meio. E o Gabi já domina. Olha aí. Bate com a perna boa que é a esquerda. No oferecimento de um x-bet ao fundo. É a nossa patrocinadora aqui. E no Bombapete também. E vai acabar mais um jogo decidido na Bacia das Almas. O Juizan. Opa. Não deu mais tempo. Acabou. Gabi nos acréscimos. O Flamengo vence mais uma na Série A. E temos janela aberta. É hora de buscar mais algum bom reforço. Ou quem sabe não. Só conferindo a tabela que a gente permanece aí na quinta posição. Mas agora um pontinho do G4. E a seis do líder Palmeiras. Geralt tá ligado aqui. O Messi quer sair aqui do PSG. E a gente vai tentar tirar ele. Olha só. 95 em dribles. 97 como atacante. E ele tem mais quesitos maneiros. Como técnica do chute. Do tiro. Ele chuta muito bem. E olha só. Ele é estrela em drible. E mantendo drible. Em posição. Em tudo, cara. É realmente fora de série. O nosso Messi. Já pensou Cristiano Ronaldo e Messi jogando junto? Cara, ele já tá em decadência. Mas... Opa. É possível ultrapassar jogador estrangeiro. Ah, tem aquela lei. Que a gente já tem muitos jogadores estrangeiros. Então vamos ter que achar um estrangeiro aqui do nosso time. E dispensar pra buscar o Messi. Ah, podemos oferecer um jogador aí como moeda de troca. Vamos ver o Thiago Maia. O Thiago não agrada os caras. Mas olha só. O goleiro Cláudio Vitor agrada o PSG. Então vamos tentar essa. A gente dá o cara ali. E oferecendo pro Messi. Vamos... Mais o Cláudio, né? Vamos oferecer 94 milhões, né? Que 9.400 pontos. Um salário pra ele. Vamos dar o salário de 949 mil. 9 milhões. Aí a gente conta. É o salário dele. E essa vai ser nossa oferta. Agora é só aguardar. Fica aí pro próximo episódio. Será que o Messi vai aceitar? O Bomba Pet é feito pra isso, mano. É pra trazer contratações surreais. E deixar uma atmosfera diferente da Master League que a gente faz lá no PS5 no PC. Tamo junto sempre. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo. Geração Gamer. E vão lá, cara. E cliquem no link da 1xbet. Use meu cupom. E seja felizão da vida. E aí E da İ E aí Obrigado.